Se os seus anjinhos são do tipo que não dão descanso, tem muito talento e muita energia pra dar, faça um teste aqui na Tipos Produções com a Regina, certo? Crianças a partir desse tamanho já vai? Cinco meses. Cinco meses. A Mel tá comendo um papel gostoso, uma maravilha. Não gostou muito pela cara dela, né? Você pode trazer o seu filho aqui ou a sua filha e fazer uma fototeste, certo? Foi isso que a Mara fez. Trouxe os anjinhos aqui. Quem são? O Tiago, que é esse aqui. E quem mais? E a Marina. Marina. Olha pro tio Marina. Tá vendo? Então eles fizeram a fototeste e foram aprovados. Foram aprovados. E aí o que aconteceu? Ganharam o book. Ganharam o book. E saíram trabalhando, é isso? Já estão trabalhando. Muito legal. Cadê os dois do McDonald's? Quem são os dois? Os dois? Você é o Luiz e ele fizeram o comercial do McDonald's. Mas fizeram a fototeste aqui primeiro, é isso? Já saíram trabalhando? Já. Parabéns. Gostaram de comer lá o hambúrguer? Tava bom? Legal? Obrigado. Bom, então a promoção é essa, Regina. Fototeste, quanto custa? R$35,00. R$35,00. Duas fotos desse tamanho que tá aqui, certo? Duas fotos de 18 coloridas de rosto da criança. E aí se ela for aprovada... Ela ganha um book. Totalmente grátis. E sai fazendo os testes. É. E sai trabalhando. Tem caras gêmeas. É a Roberta e a Renata. A Roberta é de camisa vermelha, a Renata é a outra. Fizeram também aqui a fototeste, o book e já estão aqui no comercial de camisa traço fabril, é isso? Isso mesmo. Então R$35,00. E se a criança não for aprovada, você devolve as fotos? Devolvo as duas fotos. É, a mãe guarda de lembrança, mostra pra todo mundo, é isso? De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, no sábado das 9h até às 2h30 da tarde. Isso. O endereço aqui é? Ruala Martini Babo, 113. Em Santo Amaro? Santo Amaro. Telefone, Regina. 5182-1622. Tipos Produções.